Nilvani é mãe do Carlos Eduardo e avó do Paulo Ricardo, de 7 e 4 anos de idade. Ela mora no setor Jardim Botânico, na capital, e conta que não está deixando eles brincarem na rua por causa dos bueiros abertos. Elas jogam bola, elas correm aqui, andam de bicicleta e criança sabe como é, não tem como você ficar o tempo inteiro observando elas. Então, como aqui é uma descida, a gente tem medo deles descer de bicicleta e cair aí dentro. E como é uma coisa assim, muito estranha, é perigoso quebrar uma perna, um braço e às vezes a criança. E se for época de chuva e tiver uma enxurrada, entrar aí a gente nem achar. A situação piora quando chove, pois os bueiros também estão cheios de terra e entulho. Para se ter uma ideia, quando chove, toda essa área fica alagada. A água invade casas e lotes. Os moradores já não sabem mais o que fazer com a situação. A água que desce da rua dos eucalipos que vem ali do lado da BR, 060, então a água desce toda aqui. E aí são três bueiros. Tem um bueiro aqui que está entupido, tem esse aqui que está entupido e tem ali aquele outro que está entupido. O João mora há dois anos na região. É síndico de um condomínio onde os moradores também são prejudicados pela água da chuva empossada. E acredita que seria fácil resolver o problema. Fazendo aqui uma contenção nesse meio fio e desentupindo os três bueiros, com certeza vai diminuir muito o fluxo de água. Porque a água desce aqui e vai arrebentando tudo aqui, entendeu? Tem moradores aqui que estão todos sofrendo com a água entrando dentro das suas casas, né? Fica bem complicado a situação. Dona Maria das Graças mora no setor há 25 anos. Ela diz que depois que o asfalto foi feito há quase 10 anos, os bueiros sempre ficam entupidos. Ela pede providência. Ajuda porque se chover fica ruim, né? Porque fica cheio de água lá, muita criança. E é perigoso um deles, as crianças adoecer e o que não fazer, né?